o campeão campeão galera salve salve casal flamoreta na área bom galera é o seguinte vim aqui para atualizar aí a nossa planilhazinha aí do sorteado valeu e ó o Rogério Senne abre teu olho Rogério Senne tem nega querendo furar seu olho gente relação aí o nosso grande grandissíssimo aí arrascaeta diretoria vamos dar uma morada para o cara aí né pelo amor de Deus pelo amor de Deus tá não vamos perder esse cara não em resolve logo o problema do cara dá lá o salário dele já tá atrasado há muito tempo já pelo menos aí ó quatro meses atrasada aí resolva esse problema do rapaz mas aí arrasca aí tá na cabeça a gente perdeu arrascaeta por causa de salário é brincadeira né diretoria pelo amor de Deus vamos resolver ó é quero dizer aí que já falei aí o Rogério Senne para abrir o olho dele tem gente aí no Rio de Janeiro aí ó dando uma sondada aí espero que isso não aconteça não aconteça tá porque eu eu sei que muita gente gosta gosta mas eu não gosto não vou falar aqui muito não porque senão daqui a pouco nem vai estar me criticando aí não vou que eu tudo bem a gente tem que receber uma boa mas eu não vou falar muito não mas eu não gosto deixa o Rogério Senne por enquanto aí mas a diretoria tem que abrir o olho também porque se não der certo já sabe que lá na frente vai complicar bom galera é o seguinte hoje eu vim aqui só para isso tá atualizar a planilha aí dos inscritos que eu tenho dos nomes que eu tenho aqui na minha planilha aqui ó confiram aí vou passar aqui daqui a pouco aqui que você já já vocês vão vir se inscreva no canal casal Flá Mureta tamo junto se compartilha com teus amigos aí é cara aí vamos vamos todos os dias praticamente todos os dias a semana a gente tá online né geralmente aí entre 18 horas ou 20 horas maioria das vezes 20 horas vem aqui da moral para gente mas eu vou falar volta a falar aqui ó diretoria abre teu olho não queremos perder a arrascaeta hein principalmente por causa de salário fala se é Gerson você também vamos deixar de lenga-lenga aí vamos jogar futebol isso aqui ó é Flamengo tá aqui é Flamengo isso aqui não é aquele clube que você jogava não vou botar moral aqui ó não sei qual o problema com a diretoria aí se você tá tendo algum problema com a diretoria isso aí é problema de você da diretoria mas aqui no Flamengo pensa primeiro na nação depois você resolve com ele aí ou então resolva com ele aí tira seu time de campo e depois vem aqui da moral para gente porque assim tô cansado de ver a gente perder jogador aí por causa de salário por causa de lenga-lenga eu cansei tá hoje Flamengo é enorme de novo enorme por causa da nação a nação é a um primeiro lugar depois diretoria faz aí faz que nem Zico fez ó bota aí quer quer ser quer ser um ídolo Zico vai ser difícil tá vai ser difícil vai ter que honrar muito isso aqui ó muita coisa não é pouca não tem que honrar demais para ser um Zico da vida você não tem que eu acho que não tem condições igual Zico pode ser aí com um ídolo tá um ídolo pode ser mas igual Zico não tem para ninguém bom galera seguinte é isso aí vem aqui só para atualizar a página mais tarde aí hoje tá hoje no caso hoje que não sei que de repente esse vídeo vai ficar aí rolando mas hoje aí hoje é dia se não me engano dia 15 a gente vai tá bater um papo aí rapidinho pós-jogo fala das pontuações aí do Vasco Flamengo com certeza aí Mengão vai ganhar não vejo não consigo ver outro resultado não sei a vitória do Mengão e tamo junto aqui ó compartilhe com os amigos casal Flamoreta compartilhe se inscreva no canal aí ó tamo junto tudo nosso salve salve galera voltei aí ó nome para o sorteio aí ó vamos lá hoje não vou demorar muito não dá para ver se eu tô vendo vocês também estão vendo olha aí ó lembrando galera pelo amor de Deus não vou sustentar pelo nome vai ser pelo número seu nome tá aí do lado esquerdo do seu nome tá olha aí ó seu nome tá aí do lado esquerdo aí direitinho voltando aqui devagarinho ninguém se perder aí se teu nome não tiver escrito aí por favor manda lá um alô lá pelo telefone lá do que a gente bota todo dia na live vai lá dá uma olhadinha lá manda uma mensagenzinha pra gente lá Luísa Josimar galera do nada lá por favor bota meu nome lá que eu tô escrito meu nome não aparece na planilha a gente vai botar na hora na hora é pode ser até na hora a gente botar na hora vou falar eu boto na hora vai lá e fala certo então tá aí o nome lembrando de novo lembrando o seu nome o número que tá do lado esquerdo é o seu número é o seu número aí que vai representar no sorteio sorteio que vai ser realizado no jogo no primeiro jogo do Brasileirão entre Flamengo e Palmeiras vai ser outro sacode daqueles o campeonato vai começar nesse dia lembrando já tem duas camisas tá duas camisas aí Baneira uma dois mil e vinte um e a outra de dois mil e vinte galera confiram aí tá aí passando aqui nós temos hoje aí duzentos e oitenta duzentos e oitenta se não me engano 286 inscritos mas infelizmente eu só tenho duzentos e trinta e cinco nomes tá faltando aí cinquenta e uma pessoas aí para me falar aí Josimar tô escrito canal lembrando galera no dia do sorteio sorteado me procurar canal casal Flá Mureta e fala Josimar eu sou sorteado aí da do sorteio do 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 primeiro esse aí foi o nosso primeiro sorteio eu fui sorteado aí Josimar como é que eu faço para pegar o prêmio a gente resolve aí e no pelo pelo WhatsApp a gente vai pegar seu contato e assim a gente vai combinar o modo de como entregar aí a o seu prêmio lembrando só vai ficar lá o sorteio esperando te aguardando e por 30 dias passou os 30 dias não apareceu o sorteado eu vou fazer vou realizar um novo sorteio galera tá então se liguem aí ó eu tô falando aí tô fazendo vários vídeos vários vários se liga aí que já tem pelo menos ou bastante caneca para sortear bastante eu chego lá de cima é só o de foco mas a gente volta daqui a pouco vem o foco de novo aí você é de menos pode ficar tranquilo que ninguém vai ficar sem ver o seu nome não bom só se você não passou para gente se você não passou para gente vai ficar difícil né passa para a gente aqui e a gente vai botar aqui ó olha aí ó se não botar que se não passar para gente vai ficar difícil aí você vai no dia dos e eu lembrando outra coisa uma semana antes do sorteio eu vou fechar o que se jogar no dia 29 então um dia é sete dias antes seis dias antes do dia 29 aí eu vou eu vou anunciar aqui ó a partir de hoje quem se inscrever vai participar só do no próximo sorteio tá vai ficar valendo aí os nomes que eu vou compartilhar aí tá vendo aí infelizmente nós só temos esses aí 235 aí para parou aqui ó Edgar Oliveira Colasso esse é o último nome vou passar mais uma vez aqui rapidinho ó ó mais uma vez rapidinho só para não perder para vocês mais uma chance de vocês que estão conferindo aí lembrando galera tá esse espaço vermelho aí fique tranquilo esse espaço vermelho aí é quer dizer que é é o nome repetido mas esse nome que tá aí é só para mostrar de onde que é tá porque pode ser que tenha nome igual então a gente não faz uma especificação aízinho lembrando outra coisa o sorteado vai ter que postar para mim na número no zap lá no whatsapp ou a inscrição você vai lá e faz mais um print aqui diz uma tô inscrito no canal tal para quê porque eu quero fazer um vídeo depois quando conforme vai entregando os prêmios e mostrando para as pessoas que as pessoas que estão sendo sorteadas estão inscritas certo então tá aí infelizmente não tem como a gente saber hoje quem são os inscritos o YouTube na verdade não é o YouTube tá lembrando que quando você faz a conta automaticamente sua conta fica bloqueada então você tem que se você quer se ficar visível você tem que botar lá desbloquear sua conta para gente saber que você se inscreveu no canal de alguém e aí para aí por isso para gente fica difícil mas o meu nome no meu nome não tava na planilha no lá na planilha não tava porque você não passou para gente porque infelizmente você tá bloqueado lá para o YouTube você não fez nenhum comentário no nosso chat lá e assim você acaba ficando de fora então é por isso que a gente tá pedindo bota aqui porque a partir dos mil inscritos galera é o seguinte vai mudar tudo tá só vamos fazer sorteio quem tiver no ao vivo a tem dez pessoas no vivo você aquelas dez pessoas que vai vão participar do sorteio a tem duas pessoas vivo desculpa vão ser aquelas duas pessoas que vão participar do sorteio não importa a quantidade eu vou fazer o sorteio eu vou avisar antes ó sorteio de uma tal 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 no dia tal 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 não vou falar a hora vou falar o dia que vai ser vai ser a live da gente nosso bate-papo aí e aí a gente vai fazer o sorteio quem tiver presente como já teve um aí passado aí se não me engano tem uns dez ou duas pessoas que tava ao vivo e aí elas já entraram aí concorrendo aí uma uma taça da Libertadores chaveiro em show de bola então é isso galera é isso galera passei em nome de todo mundo muito obrigado isso aqui é Flamengo até